Vai entrar no supermercado pra... Olha lá, o cara foi pra matar, viu? Meu Deus do céu. Caculé, Sudoeste Baiano, 657 quilômetros da capital baiana. Meu Deus do céu. Que covardia, viu? Que covardia, meu amigo. E ele sai batendo. Meu Deus do céu. Volta um pouquinho aí. Que na hora que o cara recebe a barra de ferro na cabeça, ele fingiu ali que tinha desmaiado. O cara fingiu. Coloca lá. Cadê? Cadê? Cadê a imagem? Cadê a imagem? O cara é a imagem. Do começo lá. Olha aí. Olha lá. O cara quando recebe, ele tenta ir com as pernas tentar evitar. Mas quando ele recebe a barra de ferro na cabeça, olha lá. Ele finge. Eu acho que ele fingiu ali pra... não morrer, né? Meu Deus do céu. Olha lá. Não, mas uma barra de ferro dessa cabeça, meu irmão, não tem como fingir, não. Aí é porrada pra dentro, viu? Meu Deus do céu. A violência realmente tá banalizada, viu? Violência está banalizada em todo o estado. Não é só na capital baiana, não, viu? Nem só na região metropolitana. Isso aí aconteceu a 652 quilômetros de Salvador, Sudoeste, Baiano. Caculé, meu amigo. O povo lá é brabo, viu? O povo lá é brabo. Eu não sei o que é que o cara fez também, mas sei lá, meu irmão. Vá mexer com alguém que caculé, pra você ver uma coisa. Vá. Meu irmão, o que é isso? Meu Deus do céu. O que é isso, meu amigo? Meu Deus do céu. Vem cá, vem cá.